Em comemoração ao dia do amigo, vamos falar sobre amizades emblemáticas no mundo da arte. Se você chegou aqui no nosso canal por esse vídeo, meu nome é Régia Rodrigues, sou professora de História da Arte, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo, vamos falar sobre amizade entre alguns artistas que, na verdade, influenciaram ou que foram além da amizade e que um influenciou o outro na sua carreira como pintor. Vamos começar falando sobre o encontro de dois artistas que nasceram em lados opostos do planeta Terra. A amizade entre Yayoi Kusama, que nasceu no Japão, e Donald Jury, dos Estados Unidos. Quando se conheceram, Donald Jury trabalhava no Art News e havia escrito uma resenha elogiosa à primeira exposição de Kusama, em Nova York. No início da década de 60, eles foram morar no mesmo edifício, separados apenas por um andar. E um fato muito curioso é que os dois encontraram uma poltrona na rua e acabaram levando a poltrona para a casa de Yayoi Kusama. Esse objeto se transformou na obra Acumulation nº 1. Esse relacionamento dos dois, em alguns momentos, era de amizade, em outros momentos, era romântico, mas o mais importante é que a produção artística dos dois foi enriquecida por conta desse relacionamento. Embora tenham se separado geograficamente quando Kusama voltou para o seu país, no Natal de 1973, os dois permaneceram em estreito contato por meio de cartas até a morte de Donald Jury, em 1994. E a segunda história é sobre a amizade de Andy Warhol e Basquiat. Os dois se encontraram no ano de 1982 por conta de um amigo em comum. Esse amigo havia convidado Basquiat para almoçar na casa de Andy Warhol. Andy Warhol, na época, era 32 anos mais velho que Basquiat, já era um grande artista consagrado. E Basquiat estava ali engatinhando, tendo visibilidade dentro do universo do grafite em Nova York. Tempos depois, em um documentário feito sobre os diários, em cima dos diários de Andy Warhol, Andy Warhol afirmou que chegou a se lembrar, nesse mesmo encontro, que ele havia dado uma esmola de 10 dólares para o Basquiat, numa época em que Basquiat morava na rua, ele teve um começo de vida muito difícil, enfim. E ele ficou extremamente envergonhado por ter dado uma esmola tão baixa para esse cara que futuramente se tornaria um dos seus maiores artistas. Isso, na verdade, não afetou muito a relação dos dois nesse primeiro momento. Tanto que, horas depois desse encontro, o Basquiat voltou para a casa do Andy Warhol com uma pintura feita, tipo uma caricatura dos dois. Aos poucos, eles passaram a trabalhar juntos, fundindo os dois estilos. A reconhecível técnica pop art de Andy Warhol, juta aposta a abordagem crua e imprevisível de Basquiat. Dentre as diversas colaborações, uma das peças mais conhecidas é Ten Pushing Bags, Last Supper, uma declaração lúdica contra a opressão ideológica no mundo da arte. É muito difícil tentar encaixar essa complexa relação em qualquer categoria. O fato deles existirem em dois mundos completamente distintos dentro da arte e da sociedade constantemente os tensionava. Mas, ao contrário do que possa parecer, a amizade não nasceu apenas da ambição profissional. De acordo com aqueles que eram mais próximos da dupla, a admiração era mútua e genuína. Andy Warhol teve um papel quase parental na vida de Basquiat. O companheirismo durou até a inesperada morte de Andy Warhol em 1987. A perda deixou um enorme vazio na vida de Basquiat, a ponto de estimular um comportamento destrutivo que acabaria por reivindicar sua vida apenas um ano depois. Vamos falar da amizade entre três mulheres, três artistas surrealistas. Vamos falar de Eleonora Carrington, Remédios Varo e Kate Horner. E essa relação de amizade entre essas três mulheres começou num período muito conturbado da vida delas. Elas faziam parte de um círculo de artistas expatriados da Europa, bem no auge da Segunda Guerra, que se refugiaram numa colônia mexicana em 1942. Carrington era britânica, Horner era húngara e Varo era espanhola. E elas meio que formaram uma família entre si. E uma influenciou diretamente o trabalho da outra. O México ofereceu liberdade para o trio explorar sua arte. Por meio de suas espiritualidades individuais e distintamente femininas, elas encontraram uma fórmula poderosa de subverter o patriarcado. E por isso, diversas vezes foram chamadas de As Três Bruxas. E impossível falar sobre amizade entre artistas sem citar a história de Gauguin e Van Gogh. Em 1888, Van Gogh abre as portas do famoso Ateliê do Sul, ou da Casa Amarela, que era uma casa que ele havia alugado com o intuito de fazer um ateliê para que os artistas que viessem até a cidade para explorar a luz, a paisagem, para desenvolver a sua técnica, tivessem um lugar para pintar e ali compartilhar um com o outro as novidades do universo da arte, enfim. Ele então convidou Gauguin para que morasse junto nessa casa, nesse albergue, nesse abrigo para artistas. Mal sabia ele que o Theodoro, o irmão de Vincent Van Gogh, havia feito um acordo com Gauguin. Théo chegou a fornecer um subsídio de 250 francos mensais para Gauguin em troca de algumas telas que Gauguin iria enviar para ele. Vocês sabem que essa história foi um tanto quanto conturbada. Eles tiveram ali uma amizade muito frutífera, né? Van Gogh chegou a pintar cerca de 36 telas nesse período e Gauguin 21. No final das contas, era muito difícil conviver com a loucura do Van Gogh. Van Gogh e Gauguin tiveram uma briga e por conta dessa briga, Van Gogh chegou a, num ápice de loucura, entre outros motivos também, cortar a sua própria orelha. Por conta dessa briga, o Gauguin foi forçado a voltar a Paris, mas tempos depois eles meio que reataram sua amizade, trocando algumas cartas, falando sobre o assunto e resolvendo, de uma vez por todas, esse problema. Mas o que talvez você ainda não saiba é que, depois de tudo isso, Van Gogh retratou sua amizade e o momento de solidão por meio de duas pinturas feitas em dezembro daquele ano. A primeira, Cadeira de Van Gogh, ele inclui seu cachimbo e próprio nome ao fundo e no título. Sendo assim, ele torna-se uma espécie de autorretrato. O mesmo pode se entender de Cadeira de Gauguin, onde a vela acesa no assento simboliza a ausência do amigo que partiu. E você, conhece outras histórias de artistas que também eram grandes amigos? Põe aqui nos comentários, eu quero saber. Aproveita, já deixa o like aqui nesse vídeo, já se inscreva nesse canal e compartilhe nas redes sociais. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.